Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal E no vídeo de hoje eu trouxe uma resenha, gente, de um produto que eu já uso há um bom tempo E eu gosto muito, então eu trouxe pra vocês porque eu quero que vocês usem também e acordem com o cabelo impecável Gente, eu tô falando do tratamento noturno Recarga Novex Sonho Meu Que assim, gente, tem um bom tempo que ela foi lançada Eu uso muito com as meninas lá no meu Instagram À noite, sempre que eu vou fazer meu skincare e tal, eu aplico ela E eu percebi que eu nunca trouxe resenha aqui pro YouTube, mas é um produto que eu uso bastante Do que se trata, gente? Vocês sabem que a Embelece tem várias recargas com vários ativos A recarga de queratina foi uma que ficou muito famosa Mas eles lançaram essa que é um tratamento noturno Então ela tem óleos essenciais, lavanda, camomila, bergamota Tem um cheirinho bem suave pra que você consiga dormir com ela no cabelo Essa é a proposta da Recarga Sonho Meu Você tratar o seu cabelo enquanto dorme Então o que que eu faço? À noite, desembarasso meus fios, né? Desembarasso meu cabelo Aplico uma quantidade pequena Tô mostrando aí pra vocês a quantidade que eu aplico É essa quantidade pra cada lado do meu cabelo Vocês tão vendo aqui, né? Eu divido o cabelo assim, ao meio E aplico essa quantidade pra cada lado do meu cabelo E, gente, eu juro pra vocês Tem muito tempo que eu não consigo usar a toca de cetim pra dormir Primeiro porque me incomoda E eu sempre acordo sem a toca Segundo porque eu acho feio mesmo, gente Não quero dormir com meu marido com aquele trem na cabeça Então acaba que eu uso só a fronha mesmo de cetim Coloco a fronha de cetim no meu travesseiro e durmo Só que meu cabelo é bem longo, né? Então durante a noite eu jogo o cabelo pra lá Jogo o cabelo pra cá E o cabelo fica passeando aí pelos lados E o que que ela faz, gente? Ela protege do atrito do seu cabelo Com a coberta, com a fronha, enfim Pra você não ter quebra Porque atrito quebra o cabelo Eu já fiz um vídeo aqui falando pra vocês só sobre isso O atrito do cabelo na coberta O atrito do cabelo com a escova Isso quebra o cabelo Então ela protege esse atrito E ela hidrata os seus fios enquanto você dorme Sabe um lugar que eu amo usar a recarga sonho meu, gente? Quando eu vou viajar Porque quando eu vou viajar, não tenho muita paciência Pra ficar fazendo um super tratamento Então eu levo sempre um shampoo e um tratamento condicionante Que eu goste muito O Novex Broto de Bambu, gente, é fantástico Eu adoro levar ele sempre pras viagens, né? Também sempre mostro lá pelo meu Instagram Se você não me segue por lá, aproveita e segue, tá bom? Vou deixar o link aqui na box, tá? E aí, gente, normalmente eu levo o shampoo e o tratamento condicionante E faço o tratamento dos meus fios à noite Enquanto eu durmo, que eu não quero perder tempo Então aplico, gente, no outro dia O cabelo acorda impecável, tá? Não... não... Essa quantidade que eu passo no meu cabelo Ele não pesa, então não acorda aquele cabelo encebado, tá? Ele acorda bem assim, levinho Eu vou colocar vídeo pra vocês de como acorda o meu cabelo aí Desculpem a cara de sono, mas olha isso, gente Com muito brilho, zero frizz e bem levinho, sabe? Cabelo com muito movimento e ainda muito cheiroso O que eu faço? Se eu vou no outro dia acordar e vou precisar do meu cabelo impecável Eu aplico essa quantidade Se eu vou lavar no outro dia de manhã Eu dou uma caprichada a mais Então aplico um pouco mais do produto E ele já serve do meu pré-shampoo pro dia seguinte, sabe? Também é bem legal assim Ela também pode ser usada como levin Ela tem proteção térmica também Então, ai, tô lá na praia, ela vê meu cabelo Vou sair, eu posso aplicar ela com levin Aí você aplica com o cabelo ainda molhado Uma pequena quantidade, massageia ela no seu fio E seca com o secador que ele vai estar super protegido Gente, essas são as maneiras que eu uso Mas como ele é um produto super completo Então tem proteção térmica, é hidratante Dá pra você usar de várias maneiras Já vi meninas que finalizam, usam, né? Finalizam o cabelo pro dia seguinte Então usa ela pelo cabelo Passa o secador ali E modela com babyliss Ou modela com aqueles modeladores que você dorme mesmo com ele nos fios, sabe? Gente, fica aí da tua criatividade Da necessidade do seu fio Mas é um produto fantástico Que eu mega indico Adoro esse produto aqui E uso demais Ai, gente, você usa quantas vezes na semana? Quase que todas as noites, tá? Como eu falei pra vocês Se eu vou lavar no dia seguinte Uma quantidade maior Se eu não vou lavar no dia seguinte Eu aplico um pouco menos Porque aí o cabelo acorda ainda bem soltinho Zero frizz e muito brilho Gente, ela dá muito brilho no cabelo Na sua próxima compra lá no imbelece.com Já coloca a sua recarga noturna no carrinho E experimenta e volta aqui pra me contar Porque todo mundo que eu indiquei, gente, amou Minha mãe usa, minha prima usa Minhas amigas usam Porque é realmente um tratamento a mais pro nosso cabelo E é essa proteção realmente quando dorme Pra quem não dorme de touca de setinho Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo Tchau!